Música Fala galera do canal Selvagem BJJ Estamos aqui hoje com campeão mundial 2015 peso médio Cláudio Calazans Prazer imenso estar recebendo Calazans aqui na nossa cidade, Brasília Em especial aí na nossa academia Obrigado pela presença aí campeão Eu que agradeço a oportunidade de treinar com vocês essa semana Pra mim é um prazer enorme estar aqui também Campeão, conta pra gente aí um pouquinho da tua infância Da tua inserção nesse mundo das lutas Inspira um pouco aí o pessoal que tá acompanhando a gente Então, comecei a treinar com 3 anos de idade Comecei a treinar judô na época na escola, na pré-escola Já tinha o judô, inclusive era meu tio que dá aula em mão da minha mãe CC Carlinhos Dava aula de judô daí E sempre gostei de treinar Eu e meus irmãos treinávamos Começamos desde criança com 3 anos de idade Daí fui competindo Desde criança já vai naqueles festivais competindo E cada vez gostando mais, gostando mais E chegou com 15 anos de idade Que no judô começa a valer a chave de braço Estrangulamento, finalizações Daí meu pai Não, tem que treinar jiu-jitsu Porque eles estão muito mais avançados do que a gente No chão, precisa surpreender os seus adversários No começo eu não queria Porque a gente gosta de judô, gosta de competir Já treina bastante pra competir Então não, judô, quer treinar judô E é no jiu-jitsu meio que obrigado Daí conforme fui competindo no jiu-jitsu Cada vez me apaixonando mais E hoje em dia eu até falo que eu treino judô Pra ajudar no meu jiu-jitsu Eu comecei treinando o jiu-jitsu Pra ajudar no meu jiu-jitsu Nos campeonatos e tal E hoje eu treino judô mais pra ajudar no meu jiu-jitsu Bom campeão, então você já nasceu aí Dentro de uma família de lutadores, né E meio que parece que é natural A gente já cresce treinando Conta pra gente aí Como é que é essa responsabilidade Já ter o pai ali presente Já inserido no mundo das lutas Como é que foi essa convivência aí Então, primeiro meu pai, irmão dele Meu tio O irmão da minha mãe Já sou da família de lutadores Então, quando você é criança Você é criança Três, quatro, cinco, seis anos de idade Você vê um faixa preta E você, caramba É um super herói Pra você, tipo É um super herói Eu até lembro do meu pai treinando A gente ficava no treino Lembro do meu pai treinando Fazendo preparação Tudo isso eu lembro Então acaba te influenciando Você acaba querendo ser igual Caramba, quero ser faixa preta também E isso vai te motivando Com o passar do tempo Eu e meus irmãos Somos faixa preta de judô e de jiu-jitsu Mas meu pai nunca obrigou Pô, você tem que competir Você tem que ser campeão Nunca rolou isso Meu pai falava pra gente o seguinte Até os oito anos Você vai pegar a faixa preta Você tem que pegar a faixa preta de judô Até os oito anos O judô pode pegar a faixa preta com 15 anos Ele falou Não, você vai ter que pegar a faixa preta de judô Agora se você quer competir Se você quer treinar pra competir Se você quer treinar mais forte Ou treinar mais fraco Daí é com você Vai depender de você Mas você tem que treinar Pelo menos até a faixa preta E eu tenho Hoje meus irmãos No começo Eu sempre gostei mais Meus irmãos de competir De treinar Então sempre gostei Meus irmãos Um é veterinário Outro é administrador de empresa Eu sou formado em noção física Mas eu optei De ser competidor Eu desde pequeno Sempre gostei Esse lado de competição Não que eles gostavam Eles gostavam de competir Mas Não gostavam de Treinar tanto Assim forte Pra competição Eles gostavam de competir Mas não Não escolheram isso Pra vida deles De viver profissionalmente Do esporte Igual eu escolhi Bem galera Eu sei que essa aí É uma curiosidade Da maioria dos lutadores Como é que é Ser um campeão Como é estar no topo Hoje Você é o atual campeão IBJJF em 2015 Campeão absoluto Do ADCC O campeonato mais Glamuroso Que tem Das lutas agarradas Conta pra gente Um pouquinho Desse status De campeão Como é que é Então Esse ano Graças a Deus Foi um ano Muito especial Pra minha carreira Já tinha conquistado Europeu Panamericano Diversas vezes Abudado O mundial profissional Conseguiu conquistar Quatro vezes Estava batendo na trave Nesse mundial Batendo na trave Já tinha perdido Três finais Conquistado Vice campeonato Três vezes Já tinha ficado Em terceiro lugar Diversas oportunidades E esse ano Veio Treinei muito Me foquei muito Pra conquistar Esse título Foram nove mundiais Na faixa preta Buscando esse título De campeão mundial E esse ano Também teve o ADCC Que eu me preparei Muito pra ganhar Na categoria E esse absoluto Eu não tava nem esperando Que ia conseguir Ser campeão Foi uma coisa Que eu sabia Que tava preparado Pra ganhar o peso Mas acabou vindo Melhor ainda Veio o absoluto Mas eu acho que Eu acho Eu não tenho certeza Que apesar de ser campeão Tudo A vontade tua De se preparar Tem que ser maior Do que a vontade De você estar lá competindo Se você tá Tá na academia Ali Preparado Treinando Se mantendo ali Próximo do seu 100% Fisicamente Estudando novas técnicas Com certeza No campeonato Você vai Você vai conquistar O que você tá almejando E agora é isso aí Tem que manter o foco Tem que manter De acordo com meus objetivos Tô traçando Acabou o ADCC É Pras pessoas Acaba Pô campeão mundial ADCC Você tem que fazer Tudo marcha O negócio Divulgar Você pessoalmente Mas dentro de mim Eu já sei Que passou E eu tenho que estar Focado pro próximo Dentro do próximo objetivo É claro que Tô muito feliz Porque eu conquistei Mas eu quero conquistar mais Sei que posso Conquistar muito mais E vou estar pronto pra isso Bom galera Então outra Pergunta aí também Que eu acho que é Com unanimidade É Como o campeão Se prepara Pra conquistar Essa variedade De títulos aí Que ele tem Como ele mesmo falou Campeão europeu Pan-americano Mundial Calazan Fala um pouquinho Pra gente aí Como é que é a sua preparação Em termos de alimentação Rotina Faz um resuminho aí Pra galera se basear Mais ou menos Como é a rotina O dia a dia Da vida de um campeão É Primeiro eu acredito Que o campeão Ele é construído Campeão no máximo O campeão tem que Construir o perfil dele Tem que construir Um perfil de campeão Não adianta o cara Ter talento E não gostar de treinar Não vai chegar O cara tem que Se lapidando O campeão É lapidado É uma pedra Que chegou E tem que lapidar Aquele diamante Pra conseguir O maior valor possível Então o campeão É a mesma coisa O cara tem que Tem que tá treinar Óbvio Treinar muito Tem que tá No gás Tem que tá tudo isso Muito treinado Mas O campeão Tem que ter uma vida Regrada dentro e fora Do tatame Não adianta o cara Se matar de treinar aqui E passar a noite Acordada E virar A semana toda Acordada Não dormir Não se recuperar Tudo isso Pode ser que o cara Seja campeão Mas campeão uma vez E depois você nunca mais Vai ouvir o que fala do cara Então o cara tem que ter Uma vida regrada Tem que gostar do que faz Eu amo isso daqui Eu amo estar aqui no tatame Amo ensinar Amo aprender Amo estudar Assistir vídeo de luta Tô em casa Tô assistindo vídeo de luta Tô no restaurante Conversando sobre luta Não precisa ser tão exagerado assim Mas Primeiro o cara tem que amar o que faz Se o cara ama o que faz Ele vai conquistar tudo o que quer E é Fala um pouquinho aí Da preparação física Quantidade de treino Como é que são os seus sparrings Sim, sim Então Eu costumo fazer três treinos diários Faço dois treinos de jiu-jitsu Normalmente O treino que a gente faz meio-dia Na minha academia Eu treino meio-dia Que é o treino mais forte Que a gente puxa a galera de competição É um treino que tem bastante sparring De acordo com o campeonato Se tá próximo do campeonato ou não Claro que não é sempre 100% 100% Tem época que a gente faz mais sparring Tem época que faz menos Estuda mais posições Mas é o treino que a gente tira Pra lutar bastante Fazer bastante rola Que a gente chama E daí Eu faço A preparação física Tem época que eu tô fazendo de tarde Tem época que eu faço de manhã Daí a preparação física De acordo com a periodização Pro campeonato Meu preparador passa Tem vezes que é mais musculação Mais estilo crossfit Funcional Dá uma misturada Corrida Sempre tá misturando alguma coisa Um estilo De preparação física De acordo com o que eu preciso E a noite daí A gente já faz um treino Mais treino parecido Com o treino de academia Mesmo que eu treino com aquecimento Estudo de posição De técnica E no final faz um pouquinho de rola E essa que é a minha rotina diária De segunda a sexta Então, Cláudio Zanzé A gente tá aqui hoje No dia 5 Do nosso camp Gravando essa entrevista Contigo Fala um pouquinho Do que você tá achando Dessa galera De estar aqui em Brasília De estar fazendo Esse camp Vai durar uma semana Sete dias E o que você espera Ainda desses Dois últimos dias Que faltam Do nosso treinamento Faz uma avaliação Geral pra gente Pô, então Eu já tive a oportunidade De vir aqui Na sua academia Vim aqui Administrar seminário E já sabia Que a galera era muito gente boa Mas aqui agora No treino que eu começo A conviver com o pessoal Conversar Tenho mais tempo O seminário é só aquele dia Então, aqui Tá sendo um treino De dois períodos Recebendo muito bem aqui Galera Perguntando o tempo todo Sobre posição Sobre a minha vida Tipo Que você fez alguma coisa Você quer fazer alguma coisa Sempre a galera Pô, isso daí Só aumenta a vontade De estar aqui junto De vir De estar com o pessoal De voltar outras vezes E a galera É muito focada Gosta realmente de Jiu Jitsu É Eu até conversei com você Na nossa conversa Que tem bastante faixa preta Galera faixa preta mesmo Que sabe Jiu Jitsu Então, a academia Fiquei surpreso Com a quantidade de faixa preta Cara que Porque faixa preta É uma faixa branca Que nunca parou Normalmente as academias Estão cheias de faixa branca O cara que começa Para, começa Para E isso é legal Isso é legal Que mostra Que os caras gostam de Jiu Jitsu E tá Galera Espero que a galera Esteja gostando aqui Da mesma forma Que eu estou gostando De administrar as aulas Sejam gostando dos treinos Não, sem dúvida Para a gente É uma experiência incrível Estar podendo conviver Esta semana com o campeão Para mim é um prazer muito grande O Calazan já esteve aqui Com a gente Ministrando um seminário Gui e no Gui De kimono e sem kimono E depois disso surgiu O convite Ele aceitou Estamos nessa semana De treinamento intenso É muito cansativo Mas ao mesmo tempo É muito proveitoso Todo dia O tempo todo A gente está pegando Posições novas E sugando um pouquinho Do conhecimento Do campeão Obrigado por ter aceitado O nosso convite E com certeza Ano que vem Mais um camp Aqui em Brasília Não, eu que agradeço Pela oportunidade Sempre eu falo É a oportunidade De estar fazendo o que eu amo Fazendo a minha vida Que é vestir o kimono E estar aqui suando Treinando Ensinando Eu assinando Já aprendo muito também Então É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do nosso camp E valeu Os Os